O SENHOR DÁ FORÇA AO SEU POVO O SENHOR ABENÇOA COM PAZ Salmo 29, versículo 11 A vida é a força que Deus dá. Certa vez observei na esquina de uma rua um tronco de árvore cortada. Toda vez que eu passava por ali pensava coitada da quaresmeira foi cortada justo numa cidade onde o verde é escasso. Um dia, passando outra vez por aquele lugar notei um rebento, um broto bem verde lá perto da calçada saindo do cepo. Oh! exclamei. E já havia flores roxinhas como são todas as flores da maioria das quaresmeiras. As flores rosas são exceção. Alegria e felicidade tomaram conta do meu coração. Dirigi o carro pensando Que força tem a vida! Isso me fez pensar também no texto de Isaías 11, versículos 1 e 2 que diz o seguinte Do trono de Gessé sairá um rebento, um broto e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de entendimento o Espírito de conselho e fortaleza o Espírito de conhecimento. É Jesus essa força, essa sabedoria e esse conhecimento. Essa força divina que está em Jesus Cristo atuou na sua ressurreição viveu, viveu novamente. Aleluia! Diante de toda a situação em que vivemos por pior que seja está a força da vida Jesus Então Tenha esperança!